Gente, acabei de tampar o buraco da represa, eu tampei, né, por quê? Porque tava vazando muito. A minha hidrelétrica, ela consome muita água, ela tem um buraquinho assim de meia polegada, que joga na roda-aperte, roda-aperte de 18 centímetros, não chega nem em 20 centímetros, aí ela faz rodar, e ela tem que ter pressão de água, né, eu tenho que fechar do dia, porque agora a água não tem muita água não, eu tenho que fechar de dia pra de noite soltar, pra dar pra tocar a hidrelétrica a noite inteira. Então por isso que eu já vim aqui, limpei ela por dentro, tampei os buracos, tudinho, tampei com palha de baraneira, dos buracos assim, ó, porque essa aqui foi colocada terra, conforme o peso que vem, o peso da água, aí conforme o peso da água,